Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Atendendo a pedidos de vocês, como sempre, eu vou montar aqui uma mesinha pra você fazer um café da manhã especial, no dia das mães, pra sua mãe, com uma ideia simples, com peça simples, sem exagero, sem muita coisa, e que todos podem fazer, tá? Então, mas você já curte o vídeo, porque senão você fica empolgada e esquece de curtir. E é muito importante você curtir. Também me segue no meu Instagram, vou deixar aqui em cima, pra vocês me acompanhar no dia a dia lá, tá? E não se esquece de se inscrever também no canal, se você não é inscrito, e comenta aí o que você tá achando do vídeo, o que você quer por aqui, o que você tá gostando, ou não. A ideia é bem simples, vamos lá que você tem um móvel em casa, ou até mesmo na mesa, que vocês costumam tomar café e tudo mais, você quer preparar um ambiente especial pra sua mãe, no dia das mães, ou quer fazer alguma coisa no almoço e quer fazer um ambiente decorativo. Eu coloquei mais como um café da manhã, que eu acho o máximo você decorar pra pessoa. Então, aqui eu vou colocar um vasinho de porcelana bem simples, vou colocar um suporte, pra gente colocar um bolinho daqueles bolinhos que você compra, mesmo formigueira, aqueles bolinhos normal que você faz caseiro, tudo certinho. Aqui eu vou colocar, ó, uma bandeja um pouquinho maior de porcelana, uma menor na frente. E esse espaço, eu vou deixar estrategicamente, pra você colocar uma xícara pra ela, com um pires, tudo certinho, pra você fazer o café. Seria isso daqui. E aí você fala assim, ah, legal, que isso bonito, mas e aí, como que eu vou fazer pra montar alguma coisa nessas peças que você colocou de porcelana? Vamos lá, eu tô dando uma ideia pra você montar um cafezinho da manhã especial e também tô dando uma ideia pra você, se você trabalha com pegmonte, locar material e ter uma rendinha a mais agora com pegmonte, no dia das mães, você apresentar essa ideia. Não precisa de cenário, não precisa de muito. O propósito aqui são as peças da mesa. E aí eu montei do lado, estrategicamente, já deixei uma pronta com comes, que depois nós vamos devorar. E aí eu deixei uma com comes pra vocês verem o resultado, como é que fica. Ó, presta bastante atenção, essa com vazinho, tão simplesinho. E aí a gente vai transformar lá do outro lado, já, com os comes, pra vocês verem a diferença que fica. E que lindo, olha isso, né? Aí aqui, ó, o que que eu fiz? Mostrar pra vocês um bolinho daqueles comum. Coloquei uma uvinha aqui em cima só pra decorar. É isso. Olha como ficou bonitinho. Coloquei um detalhe do nome mãe, que você pode fazer se você não tiver MDF alguma coisa. Se você tiver coisa decorativa, você mesmo faz, coloca ou não precisa. Mas o importante é isso daqui, ó. O significado disso daqui é amor. Por isso que tem aquele coração representado ali. E é isso que eu queria passar pra vocês nesse dia especial. E baseado nisso daqui, gente, vocês podem ver. Tem uma, duas, três, quatro, cinco peças. Aqui também. Você pode montar diversas cores e brincar com isso. Começar a divulgar agora, pra você também locar o Compeg Monte. Tá bom, gente? Essa foi a dica do Dia das Mães. Espero que você faça. Quem fizer, me marca no meu Instagram, que eu quero compartilhar. E mostrar que vocês são demais, tá bom? Obrigado. Vou comer. O que que eu vou comer? Ah, tô de dieta. Dieta é fruta, né? Hum, só a fruta que eu posso.